O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, visitou a sede da comunidade Canção Nova nesta quarta-feira e ministrou um momento de formação para os padres da comunidade. Confira na reportagem de Alain Toledo e Tony Curseno. O cardeal celebrou a missa às sete da manhã no Santuário do Pai das Misericórdias. Depois partilhou sobre a importância da comunicação nas igrejas. Eu creio que o grande segredo é a pessoa, o cristão, o cristão que encontra em Cristo a vida e que como padre ou leigo procura anunciar o evangelho pelos meios de comunicação disponíveis e possíveis para ele. Eu creio que a grande estratégia é ser alguém coerente com o evangelho, alguém que se converte cada dia e com sinceridade fala e anuncia Jesus Cristo. O encontro mensal faz parte do aperfeiçoamento da vida sacerdotal dos padres. Dom Orani, que é especialista em comunicação e foi presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação da CNBB, abordou a importância da evangelização nas mídias digitais. Eu creio que os missionários digitais podem, em termos, ajudar muito na missão evangelizadora, que chegam a locais que normalmente não chegamos nós com presenças ou com capelas ou com comunidades, mas chega através dos meios digitais. Recordou que um dos temas debatidos durante a primeira etapa do Sínodo dos Bispos, em outubro do ano passado, foi justamente a influência causada pelos comunicadores digitais e a necessidade da igreja em não ficar para trás, especialmente nas redes sociais. Aquilo que é próprio da igreja, nesse continente, nesse ambiente no qual tem tanta gente, tantas opiniões diversas, mas a igreja tem que estar aí. E o Dom Orani veio dar essa palavra para nós padres, também comunicadores da Canção Nova, para que exerçamos bem essa função e cumpramos com toda dignidade, com toda exatidão, esse mandato também missionário que é inerente à nossa vocação e ao nosso batismo. Obrigado. Obrigado.